Oi Naraci, tudo bem? Tamo aí na estrada Daí Tere, daí Sérgio Tudo bem por aí? Tamo aí Perto da Cidade de Irani, Santa Catarina Fui numa cidade de Lindói Ali no interior de Santa Catarina Uns morros pra caramba Agora tô quase chegando de novo Na cidade de Irani, 153 E daqui nós vamos lá pra Maravilha Vou passar o final de semana Em casa Depois de 4 meses Morando aqui Em Maravilha A primeira vez que eu vou dormir Duas noites em casa Primeira vez que eu vou passar o final de semana Em Maravilha 4 meses A 5 meses nós dormimos 3 noites Em casa só Então tamo aí na estrada, trabalhando Fazendo as entregas Vou até o Rio Grande do Sul Fazendo entrega E agora tô numa região Região bonita aqui Bem montanhosa Bem Cheia de chacrinha Cheia de De plantação aqui também Mas é tudo bom Vai ficar muito bom Né? Mas tamo aí Um abraço pra você, Sérgio Um abraço a Tere Tá? Felicidades pra mãe aí Acredito que final de semana que vem É o meu final de semana Mas eu não sei se eu vou poder tá aí Se eu não puder tá aí Talvez a Rosélia vai cumprir pra mim Porque eu Eu fiz o final de semana dela Eu fiz quase todo também Já quase troquei pra Rosélia Né? Tá? Um abraço Fica com vocês vendo aí um pouco mais da estrada Um abraço aí Meu e da Leila Um abraço Mãe Um abraço Sérgio Um abraço a Tere Tá? Fica aí vendo um pouquinho da estrada